Alguns pacientes que são conveniados com o IPASGO estão reclamando que agora estão chegando em laboratórios, laboratórios mesmo grandes, e para poder fazer o exame, só que são informados de que aquela cota para atender pacientes do IPASGO no mês já foi esgotada. Então o paciente tem que voltar um outro dia ou então pagar de forma particular. Muita gente entrou em contato com a TV Record para reclamar dessa situação e aqui ao nosso lado está o seu João que viveu uma situação como essa. Hoje mesmo nós estamos desde as 10 horas tentando marcar os exames para ela e esses dias no mês passado ela já fez uma série de exames e nós chegamos lá hoje para fazer, disse que a cota já está vencida. E aí se quiser fazer tem que ser particular? Tem que ser pagar, tem que pagar os exames. Mas está pagando todo mês a mensalidade? Pagando todo mês e ela paga em pago integral, né, que é um absurdo já. Está a quantos reais por mês? Ela paga 480. Para chegar no laboratório e descobrir que a cota já foi atingida? Pois é, né, a gente paga, a minha mãe já paga há 35 anos e ela passou até 15 anos sem fazer uma consulta. Agora chega acima de 80 anos, que tem que estar sempre fazendo os seus exames. A hora que precisa do IPASGO que paga esse absurdo, acontece isso. Queremos esclarecer o seguinte, primeiro, sobre consulta médica não existe nenhuma limitação. O usuário tem total livre aberto de procurar o médico que acompanha a todo tempo. Quanto a cotas de exames, foi criado por um fator muito interessante. Detectamos e vimos que havia um excesso nessas solicitações de exames e criamos as cotas. Nós criamos a cota para as clínicas e laboratórios. E podemos assegurar que foi feito de uma maneira bem firme, bem séria, onde não falta exame para ninguém. Simplesmente fomos coibir os excessos. Obrigado. Obrigado.